Meu caro coleguinha, minha cara coleguinha, hoje nós vamos assistir a um vídeo que eu recomendo que se você tenha problemas cardíacos, se você tenha problemas de emoção, que você não possa vivenciar problemas de emoção, é fogo né, que você não possa vivenciar fortes emoções, eu recomendo que você não continue assistindo este vídeo, porque nós vamos ver cenas fortes, cenas impactantes logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo com seus coleguinhas, entrar lá no nosso tweet, estamos tendo lives toda semana, aí tweet KKataguiri, batendo um papo aí com vocês, jogando, passando nervoso, tristeza, felicidade, alegria, raiva, indignação, tudo que você imaginar, e também no nosso discord, que o link está na descrição, se você quiser mandar uma sugestão de legislação ou bater um papo comigo, com o Holiday, estamos todos lá atendendo aos senhores, então muito bem, vamos partir para a análise deste vídeo de Paulo Cogos, ele mesmo, Paulo Cogos, filho de Ligia Cogos, o nosso senhor, Lorde dos cosméticos e do anarcocapitalismo, vamos lá. Por medinho, medinho, com a gripe. Ai Cogos, morreram 90 mil pessoas com morbidades, morreram com Covid, mas não de Covid, tinha gripe, tinha pneumonia, tinha sei lá o que, e estava com Covid também, botaram Covid, morreu com alguma coisa parecida de Covid, botaram Covid, morreu porque tomou tiro, Covid, atropelado, Covid, se assustou com a cara da sogra, infartou, Covid, não morreu ninguém disso daí, isso é um vírus criado em laboratório chinês e que matou porque as pessoas foram entubadas em respiradores chineses foram assassinadas e era só tomar a cloroquina do Bolsonaro. Meu Deus, bom, primeiro vamos começar sobre os dados, na verdade o Brasil tem sido bastante rígido na contagem dos dados no sentido de não inflar, de contar o mínimo possível, a gente tem por exemplo o país que tem a maior taxa de letalidade por coronavírus, o maior número de mortes por 100 mil habitantes é a Bélgica, a Bélgica sim, toda morte em asilo conta como coronavírus, toda morte em que o paciente teve coronavírus, mas não necessariamente morreu por coronavírus, é contada como morte por coronavírus, né, então no caso da Bélgica, esse número é inflado porque não necessariamente todo mundo que está em asilos, né, todo mundo que está em casa de idosos morre por coronavírus, porém o governo, né, o ministro da saúde diz que prefere superestimar o número do que subestimar, né, que é mais fácil controlar as políticas públicas, a ocupação de leitos, tomar as medidas necessárias exagerando, né, errando pra mais do que arriscando errar pra menos, o que a maior parte dos países fazem, eles erram pra menos como o Brasil faz, né, como nós não temos testes suficientes, né, é um pífio o número de pessoas que são testadas, várias pessoas que morrem pelo coronavírus não são registradas, né, como morte por coronavírus, existe até um estudo, que eu não vou me lembrar de qual universidade agora, mas que estima que o número seja 60% maior do que o registrado, então a gente teria hoje cerca aí de 160 mil mortes, mas o Kogos já entra em contradição em menos de 15 segundos, porque ele fala, não matou ninguém, matou porque colocaram em respiradores chineses, na verdade não, né, boa parte dos respiradores sendo utilizados no sistema único de saúde, não são os chineses, são brasileiros até, inclusive você teve várias iniciativas de várias universidades pra tentar fornecer, né, respiradores a baixo custo, né, estudando estruturas diferentes dos respiradores e uma parcela apenas importada por alguns estados, porque não houve compra coordenada por parte do governo federal, sim, é de respiradores chineses. Daí, acreditar que existe uma conspiração e de que milhares de médicos e enfermeiros e técnicos de saúde estão deliberadamente, né, utilizando respiradores chineses que não funcionam primeiro, que tem uma conspiração que os chineses estão vendendo respiradores sem funcionar, para com o intuito de matar as pessoas, né, não com um erro, não com uma falha mecânica. Esse é o primeiro ponto, primeira conspiração. Segunda conspiração, de que o governo brasileiro, os governos brasileiros estariam, aliás, o próprio governo federal também adquiriu respiradores chineses, né, então os governos estaduais que adquiriram respiradores chineses e o governo federal estariam em colúdio com o governo chinês para matar cidadãos com respiradores que não funcionam. Depois, outro nível da conspiração, médicos e enfermeiros também estariam utilizando, né, conscientemente, esses respiradores chineses que não estão funcionando para matar as pessoas na ponta final. Tudo isso porque não quiseram utilizar a cloroquina do Bolsonaro, tudo isso para não dar uma vitória política do Bolsonaro. Ou seja, nós temos, primeiro, o próprio Bolsonaro, que é maluco porque comprou respiradores chineses que não funcionam com o intuito de matar as pessoas, mesmo recomendando cloroquina, que ele sabia que sairia a cura, mas ao mesmo tempo ele comprava respiradores para matar as pessoas do mesmo jeito. E também milhares de prefeitos e de enfermeiros e de médicos e de técnicos de enfermagem, de auxiliares, que são psicopatas e estão num grande projeto político para derrubar o Bolsonaro por meio da morte de pessoas utilizando respiradores que não funcionam. Não morreu de covid. Morreu de ingerência. Porque entubaram, enfiaram um respirador chinês tóxico quando era só dar cloroquina. Não estou dizendo aqui que o covid não é letal, é letal. Mas diante do fato de que nós temos a cloroquina, só morreu porque foi assassino. Combinado pela esquerda, longeita, putrida e genocida. Bom, você que me conhece sabe que eu tenho várias críticas a fazer à esquerda. Agora, a esquerda não tem responsabilidade nenhuma sobre as mortes, sobre o coronavírus. Diferente do Bolsonaro, que não coordenou os esforços do governo federal. Diferente da maior parte dos países do mundo, que coordenaram seus esforços para ter o distanciamento social, para comprar respiradores, para equipar suas UTIs, para construir leitos de UTI, para fazer hospitais de campanha e efetivamente salvar a vida das pessoas. Aliás, você já fez um vídeo aqui mostrando o estudo da Universidade Federal do ABC, que mostrou que a parcela da população que menos aderiu ao distanciamento social foram justamente os apoiadores mais ferrinhos de Jair Bolsonaro. Que foi também a parcela que mais sofreu mortes por coronavírus. Você tem inúmeros relatos de esposas de filhos de apoiadores do Bolsonaro que saíram às ruas, que contraíram o coronavírus, que morreram em razão disso e que, infelizmente, foram vítimas do discurso do presidente da República. Então, abstraindo toda a histeria caricata do discurso de Paulo Cogos, nós temos aqui uma legítima réplica do que é o discurso bolsonarista hoje. Uma piada, mas uma piada mórbida. Uma piada que tira vidas. Uma piada que, como aliás disse o William Bonner, no decorrer da história vai atribuir desonra ao presidente da República responsável por mais de 100 mil mortes e contando e crescendo. Infelizmente, por ser incompetente, por ser negligente, por ser irresponsável, por ser criminoso e por negligenciar criminosamente todas essas pessoas e todas essas mortes simplesmente para fazer em cima de todos esses cadáveres um palanque eleitoral discursando contra prefeitos e contra governadores e contra inimigos que estão debaixo da cama dele, mas que, de fato, o único inimigo da presidência da República é o próprio presidente que não ocupou a cadeira até agora. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho